O novo coronavírus afetou o mundo inteiro. Já sabemos que a principal medida de prevenção é lavar as mãos com frequência, com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel. Mas como garantir condições de higiene para populações em situação de vulnerabilidade ou de rua que muitas vezes não tem condições mínimas de sobrevivência? Como tomar cuidados para frear o contágio pela Covid-19 nas populações e territórios mais expostos à contaminação, sem acesso à informação e abrigo? Esses e outros assuntos serão tratados no nosso podcast Viralizados, uma produção da Fiocruz Brasília. Recebemos diversas perguntas sobre o assunto nas nossas mídias sociais. Hoje, você confere aqui as respostas com o psicólogo, sanitarista e pesquisador da Fiocruz Brasília, Marcelo Pedra. Já existem pesquisas e relatos de experiências de ações durante a pandemia com as populações de rua? No campo da pesquisa, o núcleo de pesquisa PopRua já tem um conjunto de pesquisas em andamento. Quer dizer, a criação de um portal PopRua que vai fazer convergir toda a produção científica sistematizada sobre a população em situação de rua para esse portal. A gente tem algumas ações que estão participando do plano de ação para a população em situação de rua daqui do DF. Então, tudo isso, a própria cartilha que nós criamos e publicamos há uma semana atrás. Então, toda a produção científica que o núcleo de pesquisa PopRua tem produzido está de acesso público para a população de uma maneira geral na página da Fiocruz Brasília. Prevenção combina com informação e informação de qualidade, confiável, segura e atualizada. Compartilhe esse podcast com seus familiares e amigos. Se você ainda não achou a resposta que procurava, mande suas dúvidas para a gente no Facebook ou Instagram. Na próxima edição, a sua resposta pode estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho